Música Tá se espichando aí, Matheus? Bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. A Mônica tá prontinha pra ir pra sua aula de natação, que é a última do ano, né filha? Hoje é dia 15 de dezembro. Boa aula, filha, tá? Papai que vai levar ela lá, mamãe vai trabalhar daqui a pouquinho. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, papai. Tchau, Mônica. Tchau. Tchau, tchau. Boa academia, boa natação. Tchauzinho, meus amores. A Mônica tá levando cartinha pra amiga dela, pras professoras, tudo que ela fez ontem aqui. Tchau, boa aula. Olha, a mamãe fez torradinha de queijo de rosca de polvilho. Quer provar? É tipo pão. Experimenta. A mãe pegou uma rosca de polvilho que tinha feito ontem e torrou na torradeira com queijo dentro. Ficou bom? Muito bom. Muito bom? Ai, que bom que vocês gostaram. Ótimo. Ótimo. Hoje a dona Lourdes tá fazendo a sua famosa batata frita que não é frita. Que todo mundo gosta, inclusive os seguidores da mamãe aqui, né? Não é no Instagram. Assada. Que é uma frita assada. Não é frita. É assada. Hoje temos carne moída, arroz, feijão e aquela batatinha. E agora a dona Lourdes vai servir. Eu posso fazer até um ovo frito também. Não, não precisa. Não precisa? Muita comida, Lourdes. O Marcelinho vai arroz, feijãozinho. Muita comida, que ele não come muito. Ai, como são, né? Eu tô com feijãozinho. Feijãozinho do ladinho do arroz, que eles não gostam de misturar por cima. Só o Murilo que gosta. Né? E aqui. E aqui as baratinhas. Agora o Murilo. Aqui é do Murilo. O Murilo também tá comendo bem pouquinho feijão. Bem pouquinho. Não falta muito, porque eles deixam. Não adianta, porque tem que botar forte. Caneta. Bastante batata. Ô, vocês tão brigando aí? Ó. Ó, sabe o que que é? Vocês tão bravos de fome, eu acho. Tá pronta a comida. Não tá bravo de fome, eu tô com fome. Mas que beijinho que você fez. Esse aqui é do Matheus. O Matheus é muita batata, arroz e carne. E o Matheus não come feijão. Não come feijão. Comidinha está na mesa. Ai, mãe. Eu tô com fome de feijão. Ai, mãe. Eu não como, amor. Filhinho, mas come só um pouquinho. O Lourdes botou bem pouquinho pra você. Feijão faz bem pra saúde, amorzinho. Vem almoçar, filhinha. Mônica tá jogando PKXD. Nasceu um pet dela, né? Um pet de Natal muito fofinho. Vai tá te servindo lá, só um pouquinho. Então era daqui que tava vindo assim. Cheirinho bom de batata? Não. E a Mônica não come o grãozinho do feijão. Então só arroz com caldinho. Carninha. Que eu duvido que ela vai comer. E batata. Tá, vai embaixo do papel essa daqui. Tá, enquanto tu faz os teus trabalhinhos manuais. E os manos ficam ali jogando coisa. O papai e a mãe vão sair, tá? Tchau. Tchau. A gente só precisa comprar uma coisinha, tá? Tá. A gente já volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, bom. Agora alguém ouviu. O que você vai comprar? Nossa primeira parada foi para buscar os calendários de Natal que a gente mandou fazer para dar para a família. Olha que gracinha que ficou. 2021. 2021. Tem as boas. Cruzes, mas isso aí é brinquedo? Olha só. Uma tralhadora para criança. Cruzes. Já estamos em casa de volta. As crianças estão ainda brincando aqui. Mônica está inventando umas modas. Olha que fofinho esse coisinho. Olha que fofinho. Ela fez esse negocinho aí. Bem fofinho. Ai, gastou toda a minha fita do Rex. Querida. E agora daqui a pouco o papai e ela vão lá na escola buscar os materiais que sobraram do ano. O material escolar. E daí eu vou ver todo esse material que sobrou, porque eram aquelas coisas que tinham sido enviadas no início do ano. Aí se tiver sobrado bastante coisa, eu não preciso comprar muita coisa para o ano que vem, né? Aí eu vou me organizar aqui para ver se essa semana ou semana que vem a gente vai lá comprar o material escolar. Que a gente sempre faz em dezembro o vídeo do material escolar. Mas dessa vez eu acho que eu vou sozinha na loja escolher as coisas. Vamos ver se vai faltar muita coisa ou se de repente eu vou deixar lá para fevereiro. E eu vou voltar aqui para o meu cantinho de aula, que hoje eu tenho a última aula de uma turminha aqui para dar. Depois amanhã eu tenho mais uma aula e depois estou de férias. Papai pegou uma mala para buscar as coisas das crianças. Mônica vai junto? Obrigada que tu vai ajudar o papai, tá? Ela vai ir porque a dona Lourdes já foi embora hoje. E daí a mamãe vai ficar com os manos para não ter que ir todo mundo. E a Monequinha vai ir então, né? Cuidado que está muito para cima aqui. Tá? Não tira a máscara, tá? Filha, não fica coçando o olho. Já lavou a mão. Tchau, gente. Não demorem. Tchau. Tchau, tchau. E nós vamos fazer o que, hein? Não sei. Vocês ainda estão brincando nesses tablets celulares. Sim. Se eu li com o seu Teddy. Ai, o Teddy está brincando junto. Que joguinho é esse? É o joguinho da Red Ball? Sim. Ai, que legal. É o novo Red Ball. Ai, deu para instalar nesse tablet velho quebrado? Sim, sim. Eu também instalei outro. Esse mesmo. Não, na verdade, eu instalei outro Red Ball. Hum, tá bom. Mas eu não fui eu que instalei esse aqui, eu fui eu que instalei. Nem lembra mais. Já botei aqui na geladeira o nosso calendário novo. O calendário velho está aqui também na geladeira. E aqui o papai e a mamãe quando a Mônica era pequenininha. Olha a lua ali embaixo. E esse calendário aqui eu tinha mandado fazer eu mesma. Ele não ficou com uma boa qualidade. Ficou o mês de dezembro meio erradinho. Não deu bem certo, mas tudo bem. Aí, agora esse aqui ficou melhor. A foto ficou menorzinha, mas ficou bom igual. Oi. Conseguiu trazer tudo? Quanta coisa que parece que veio. Veio um monte de material. 3, 2, 1 e... O bonequinho que tu tinha perdido? Ele não tava perdido, né? E por que que... Ah, era urso? Era U de urso? Que legal, filhinho. Tu recuperou o teu bichinho. Você pagou pra ti que ela lembrou que era o teu bichinho. Veio materiais? Ai, que bom. Vai dar pra aproveitar? Um monte de folha. Eles falaram que dá pra aproveitar pra não ver, né? Ah, tem um bichinho. Hum. Isso aqui não é, deles. Ah, o material do Murilo. Parabéns pelas atividades realizadas. Continue demonstrando o quanto você está progredindo. Que legal. Várias coisas que não vai precisar comprar, ó. Folha. Ai, que dó, né? Olha. Não, a caixa dela inteira. Ai, que sensação ruim, né? Que sensação de que o ano não valeu a pena, né? A Pioffi falou que até julho vai ser híbrido dela. É? Até julho? Pelo menos até julho. Então a gente acertou de botar eles juntos. Né? Meninos, eu sei que vocês já tomaram banho, mas estão aí empolgados, brincando. Vamos dormir agora? É que já é dez e meia. Tá, eu sei que vocês estão de férias e tal, mas agora tá na hora de dormir. Só deixa eu me escrever uma coisa em letra cursiva. Tá, é muito legal, né? O Matheus adorou escrever na letra cursiva, olha. Eu vou escrever titãs. Titãs? É. Os jovens titãs? É. Tá bom. Então agora já são dez e meia da noite, a gente vai se organizando pra ir dormir. Eles já estão de férias, a gente não tá mais... Agora as aulas terminaram, hoje nós buscamos até os materiais deles lá na escola, então, né? E a gente vai dando um tchauzinho aqui. Vamos dar um tchau? Tchau! Tchau! Até mais! Até amanhã no nosso próximo Vlogmas! Tchau! 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 Tchau!